Jesus, Jesus, nosso Senhor O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu, o Senhor está no mar O Senhor está na extensão do infinito O Senhor está comigo, o Senhor está contigo Na minha vida, na tua vida Bem-vindo à TV Evangelizar Evangelizar é preciso e é preciso evangelizar sempre Queremos louvar e bendizer a Deus Porque você está conosco no programa A Poder de Deus E você pode fazer parte da família Evangelizar é preciso Isso mesmo Venha fazer parte da família Evangelizar é preciso Ligue agora mesmo 0 operadora 4132216060 Tecle 1 e venha ser um sócio Um associado, um contribuinte Um evangelizador conosco Ser um associado da Evangelizar é preciso É muito fácil Basta você ligar, falar com um dos nossos atendentes E você passa a fazer parte dessa família Temos dois membros novos da família Evangelizar é preciso Deus seja louvado por essas vidas José Vitor dos Santos de Souza De Capistrano, Ceará Um abraço ao povo lindo do Ceará Ele que faz parte da campanha Nossa Senhora do Carmo Também o outro novo sócio Está aqui é Adriana Dalbelo É do nosso querido Paraná Um abraço a todo o povo do Paraná Das 18 dioceses do Paraná E um abraço especial ao povo aqui Da Arquidiocese de Curitiba E da Arquidiocese de Maringá Onde temos as sedes da TV Evangelizar Obrigado por fazer parte da campanha Nossa Senhora do Carmo Quero colocar esses dois pedidos aqui Aos pés de Nossa Senhora do Carmo Junto às Relíquias da Beata Ele é na Guerra de Santo Padre Pio E quero desafiar você A fazer parte dessa obra Sabe por quê? A TV Evangelizar está agora no Youtube À sua disposição TV Evangelizar Oficial Você vê o programa Poder de Deus E qualquer um dos nossos programas A qualquer momento Mas você pode ajudar também essa obra Pelo Padre Reginaldo Manzotti.org.br Adquirindo os nossos produtos Isso, os produtos do Padre Reginaldo Livro, CD A campanha das Santas Chagas E muito mais Para você ajudar essa obra de evangelização Nós e Deus precisamos da sua ajuda Queremos fazer muito mais Ajude também a missão A poder de Deus ironispudaro.com.br Entre na nossa loja virtual Adquira os CDs, as camisetas As cruzes, os livros Enfim, tudo o que temos Para um combate espiritual E você assim ajuda-nos A ir cada vez mais 32 anos de missão Vivendo da Providência Ajude também A participar dos nossos combates espirituais O que é um combate espiritual? É uma batalha É um cerco de Jericó É uma novena É uma campanha E nós queremos convidar você A estar junto conosco Nestas campanhas que temos Como nos ensina o Padre Reginaldo Manzotti Orar sempre A palavra também fala Orar sempre Orar sem cessar Toda primeira e segunda quinzena Um combate espiritual Através das nossas redes sociais Ou do nosso site ironispudaro.com.br Você também pode fazer o seu pedido de oração 0 operadora 4132216060 Tecle 2 Se você quer ser um associado Tecle 1 Se você quer fazer o pedido de oração Tecle 2 Conte o seu testemunho Faça o seu pedido de oração Vamos orar por você Aqui Neste programa E em toda a nossa rede de programação Ou mande o seu e-mail para Apoderdedeus Arroba gmail.com Está na graça de Deus A sua presença conosco É o nosso Cairós Canta com fé Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Está no céu Está no mar Está aqui também Conosco Na presença de Deus Está no céu É estar no Espírito constantemente Marcelo Essa palavra Galatas 5 1 O Ricardo falava de estar Com o Espírito constantemente Conservar a liberdade cristã É para que sejamos homens E mulheres livres Que Deus nos libertou Com certeza Como diz aquela palavra Tudo nos convém Mas não podemos Quase também Nada Não podemos abusar Daquilo que o Senhor nos dá A liberdade plena Tudo me convém Mas nem tudo É conveniente É por aí Arranquei essa do baú Agora Nem tudo é conveniente Dudu Bem-vindo amado Que alegria estar com você Gostou disso né Tudo me convém Mas nem tudo Me é conveniente Fábio Bem-vindo aí Cadê o barulhão ainda Já cansou Cantares está no céu Está no ar Está na bateria Está no Fábio Está em todo mundo né Fábio E olha o que diz A Beata Ou melhor o Papa Francisco Para nós Se queremos seguir Cristo de perto Não podemos procurar Uma vida cômoda Tranquila Será uma vida Empenhada Mas cheia De alegria Que bom Estar com você E olha Você que mandou Seu pedido de oração Você que mandou Através do e-mail De carta O testemunho Que nós recebemos É da Graziele De Guaraciaba Norte do Ceará Gente amada Povo lindo do Ceará Olha o testemunho Testemunho Diz ela Graças Pois Eu sofria De uma doença Chamada Osteogênese Imperfeita Osso de vidro Através do programa A Poder de Deus Recebi a Graça Da Cura Hoje estou curada Para a honra E glória De nosso Senhor Jesus Cristo Como diz o padre Toca o sino aí Sacristão É a Graça De Deus Chegando Aqui no programa A Poder de Deus O pedido de oração Diz assim Ironia Eu assisto sempre O programa A Poder de Deus Gostaria muito Que você orasse Por mim E minha família Pois estamos passando Por um período Muito difícil Confio muito em Deus Acredito que logo Ele vai Realizar o impossível Em nossas vidas Um grande abraço Rosemary Fátima Farina Eu quero trazer Esses dois pedidos Aqui da Rosemary E também Esse testemunho Lá do Ceará Lindo demais Quero colocar aqui As pés Na Virgem Maria Nossa Senhora do Carmo Junto às relíquias Da Beata Helena Guerra E de Santo Padre Pio Senhor amado Tudo me convém Mas nem tudo É conveniente Senhor que palavra Olha Senhor Quantos filhos sofrendo Por achar que Dá pra Banalizar Viver do jeito que quer E por isso os males Estão atingindo O nosso físico A nossa alma A nossa família A nossa sociedade A igreja E o mundo Então nós estamos aqui Aos pés da Virgem Maria E suplicamos Derrama uma unção De milagres De vida E de vitória Sopra 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 o teu Espírito Senhor Nos quatro cantos Dessas vidas Pela intercessão De Santo Padre Pio Padroeiro do Milênio Da Beata Helena Guerra Apóstola Do Espírito Santo Virgem Maria Nossa Senhora do Carmo Quantas graças As pessoas têm encontrado Pela devoção A escapulária Nós tocamos E pedimos Que não sejamos Mais nós A tocar Mas teu poder Tua unção A chegar na vida Desses filhos Que os corações Se encham de paz Que os enfermos Sejam curados Que os prisioneiros Sejam libertados Que os que estão Sofrendo a humilhação Do desemprego Volquem a trabalhar Que os depressivos Sejam curados Que as famílias Sejam restauradas Nos braços do Pai Diga Vem Espírito Santo Vem Inunda-nos Com um novo Pentecostes Vem Espírito Santo Vem Vem Espírito Santo Pede isso Com toda a fé Vem Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Toca Meu ser Clui em mim E solta a tua voz Deixe o Espírito Deixe o Espírito de Deus Orar Obrigado 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 Senhor pelas bênçãos Pelos milagres Pelas curas Que estás realizando Eu vejo o Senhor Eu vejo o Senhor Eu vejo o Senhor tocando e curando pessoas com problemas alérgicos Problemas de pele Feridas Tumores 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 o Senhor está tocando, e você que há muito tempo tinha uma alergia na sua pele, o Senhor está limpando agora toda essa urticária, essa vermelhidão que aparecia constantemente na sua pele, receba a cura que vem do Senhor nessa hora, e agora confirmar essa cura, eu vejo o Senhor também tocando sobre uma criança, que a mãe não consegue entender, se é alergia de alimentos, se é alergia do leite matérico, essa criança tem a pele toda escamada, e os médicos também não conseguiam dar um diagnóstico, e essa criança chora dia e noite, porque tem muita febre no corpo, Deus está curando essa criança milagrosamente, Deus não me dá o diagnóstico qual é a doença, mas Ele diz que o teu filho, a tua filha mãe está sendo curada agora, para a glória do Senhor, o Senhor está controlando a diabetes, e curando também muitas pessoas que sofrem com esse mal, você que vivia e pedia, eu vejo o Senhor te dando a graça, da libertação e da cura, louve e bendiga o Senhor, o Senhor está libertando, curando você que tinha uma infecção, uma grave infecção no seu ouvido, e você estava ficando surdo já do lado esquerdo, o Senhor me mostra que Ele está limpando agora, nesses próximos dias você vai ver que vai vazar uma infecção do seu ouvido, não se preocupe, é a libertação e a cura que Deus está realizando, receba a cura em nome de Jesus, e o Senhor está tocando e curando pessoas com problemas de sinusite, pessoas que tinham problemas, dores na face, na mandíbula, o Senhor me mostra a sua face toda infeccionada, e Deus está liberando, Deus está curando você agora, os ossos da sua face estavam todos eles tomados de infecção, e o Senhor está curando você milagrosamente, milagrosamente, canta mais uma vez esse canto, vai preparando o seu coração para a Palavra de Deus, vem Espírito Santo, inunda a mente o coração dos seus filhos, derrama graças, milagres, ó Vem, nos vamos ao nosso intervalo, nós voltamos logo com você não sai, fica conosco, é laica, a Palavra de Deus pra você, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim, lalalalalalala, lalalalalala, uuuh, uuh, uuh. Vem Espírito Santo, vem com teu fogo abrazado, vem com a tua unção de milagres Espírito Santo, vem levantar homens e mulheres avivados nessa nação. Vem Espírito Santo sobre as famílias, levanta famílias que lutam pela compatibilidade profética e pela santidade. Meu Deus, muito obrigado por essa graça. Ricardo, eu quero te convidar, amado, esse tema tão importante e prega pra nós, conservar a liberdade cristã. É extremamente necessário, né? Buscar no Senhor essa graça do Espírito. Deixa eu passar aqui perto da palavra. E essa palavra de Gálatas 5, Ricardo, ela é muito forte, né? Aliás, esse capítulo todo, né? Fala das obras do Espírito, das obras da carne. Mas fala pra nós, como conservar a liberdade cristã? Primeiro eu quero proclamar essa palavra sobre a nossa vida, nós que aqui estamos. E também sobre a vida de você que está em casa. Nesta hora, proclamar essa palavra poderosa do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 1 e seguintes, vai dizer assim. Seja depois imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredir na caridade, segundo o exemplo de Cristo que nos amou e por nós se entregou a Deus. Como oferenda e sacrifício de agradável odor. E olha o que diz a palavra de Deus para nós. Quanto a fornicação, a impureza, sob qualquer forma ou avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém aos santos. Nada de obscenidades e conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graça. Porque sabei o bem, sabei o bem, melhor dizendo. Nenhum dissoluto, nenhum impuro, nenhum avarento, verdadeiros idólatras terá herança no reino de Deus. E ninguém vos seduza com bons discursos. Esses são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Palavra do Senhor, é a palavra do Senhor que vem orientar o nosso caminho. Que vem dar uma direção para a nossa vida. Quando a gente escuta, ou lê, ou proclama uma palavra como essa aqui. Que aparentemente é uma palavra dura. É o Senhor que nos corrige, que chama a nossa atenção. Para que nós possamos verdadeiramente não ficar presos. Porque estar livre é viver a liberdade em Deus, a liberdade no Espírito. A verdadeira liberdade é eliminar da vida, é esforçar-se para não ficar preso aos pecados. Essas obras da carne, como diz aqui essa palavra de Deus. E Paulo vai dizendo, sede pois imitadores de Deus como filhos muito amados. Essa é a verdade. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. O Deus que criou tudo o que existe. Ele ama você com amor incondicional. Deus não impõe nenhuma condição para você. Pera aí você pode dizer então. Mas se Deus não impõe condição para mim. Então por que está falando tão pesado? Por que essa palavra dizendo, deixa de lado essas coisas? Por que nós vamos nos acorrentando, nós vamos nos amarrando, nós vamos nos aprisionando pela nossa própria liberdade. No livre arbítrio que o Senhor nos deu, o nosso pecado, ele impede da graça de Deus chegar até nós. Me lembro rapidamente do livro do profeta Isaías, no capítulo 59. O povo dizia para Deus, por que Senhor, que a tua graça não chega até nós? Por que nós oramos, por que nós buscamos e não experimentamos o seu poder? E lá em Isaías 59 o Senhor diz, que não é a mão de Deus que a curta, que não alcança você para te abençoar. Não são os ouvidos do Senhor demasiadamente surdo para vos ouvir, diz o Senhor. E Ele vai dizer lá em Isaías 59, são os vossos pecados. Que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. É por isso que a palavra de Deus chama a nossa atenção nessa hora, para que nós deixemos de lado. Vai dizer aqui no versículo 3. A fornicação, a impureza, a avareza. Que disso nem se faça menção entre vós. Porque isso não é agradável para aqueles que já deixaram se conduzir pelo Espírito Santo. Aqueles que já experimentaram essa graça do poder de Deus na sua vida. E mesmo você que não tenha experimentado, eu desafio você hoje a abrir o seu coração para experimentar a liberdade. Não é verdade que quando a gente está mergulhado no pecado, nessas situações, aí se sente prisioneiro. Conversava algum tempo atrás com um jovem que veio pedir para mim uma orientação. Ele dizia que ele vivia numa vida totalmente desregrada na sua sexualidade. Que ele tinha que sair quase que todas as noites com pessoas diferentes, para satisfazer a sua carne. Porque quanto mais você busca nisso, mais você vai ficando amarrado, mais prisioneiro. Ele dizia para mim, Ricardo, eu nessa situação, eu me sinto um prisioneiro, eu sinto tão infeliz. Eu sinto que às vezes eu vou sem querer para isso. E a angústia é tão grande no meu coração. Ele dizia que não aguentava mais por causa de sentir-se a prisioneiro amarrado nessa situação. Por isso que o Senhor convida a nós hoje, deixar de lado toda essa situação. Para que a gente possa experimentar a liberdade, a paz interior. O dia em que eu tomei a decisão, lá em 1991. Que eu tomei a decisão de deixar as coisas, as obras da carne. Não que hoje já seja santo, estou num caminho, um longo caminho. Mas há 26 anos atrás, quando eu tomei a decisão de servir a Deus. De deixar de lado, as coisas que o mundo oferecia. Eu escutava essa palavra, que o Senhor dizia. Que se quisesse experimentar a paz, era preciso renunciar as obras do mal, as obras do pecado. Quer a liberdade? Quer ter a paz interior? Abra seu coração para Ele. Eu lembro que eu fui para aquele retiro da renovação carismática. Eu cheguei naquele encontro, dias antes eu tinha planejado a minha morte. Porque tudo que dizia, nesse mundo que é bom, eu já tinha feito, já tinha experimentado. E eu era o jovem mais infeliz da face da terra. Mas naquele dia, ouvindo a palavra de Deus, eu tomei a decisão de deixar de lado tudo isso. E disse para o Senhor, tá bom, o Senhor me convenceu. Então, Senhor, eu quero a partir de hoje, entregar-me a Ti para experimentar essa liberdade. E eu falo com alegria no meu coração, dizer para você que verdadeiramente chegou a liberdade no meu coração. Eu sou um homem infeliz. Eu sou um homem realizado. Aqui dentro do meu peito tem paz. Porque eu tenho a segurança do Senhor. Quer também essa liberdade no seu coração? Vamos orar juntos, Ironi, vamos orar juntos, pedindo essa liberdade do Espírito na nossa vida, no nosso coração. Conduz essa oração para que o Senhor, que o Espírito Santo nos torne cheios de tal forma que não sintamos mais desejo e vontade das obras da carne. Obrigado, Ricardo. Tenho certeza que essa palavra tocou no seu coração, você que está em casa, assim como tocou no meu. Acenda as suas mãos e diga, Senhor, eu quero viver essa graça. Eu quero, Senhor, viver essa graça. Senhor, eu quero mais de Ti e menos de mim. Sim, Senhor. Por isso derrama o Teu Espírito, libertando-me de tudo que é carnal, de tudo que é profano, de tudo que é mundano. Manda o Teu Espírito, Senhor, encorajar as áreas da minha vida que estão enfraquecidas, Senhor. Que estão atormentadas, onde o pânico, a solidão, o desespero, o desemprego, a doença incurável me levou a um poço de miséria. Senhor, vem libertar a mim. Vem libertar a todos aqueles que estão orando conosco agora, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles que sentem-se prisioneiros, aqueles que ainda não experimentaram essa liberdade interior. Liberta agora, Senhor, de toda amarração espiritual, do medo de entregar-se para o Senhor. Deixar-se conduzir nas asas do Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre todas as pessoas dessa hora. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles homens e mulheres que estavam escravos de uma vida sexual, de um mundanismo. Daqueles homens e mulheres que falavam mal, até mesmo da igreja. Daqueles homens e mulheres que diziam, Deus não existe. Vem e transforma a vida deles nessa hora. Vem, socorro, Espírito Santo, daqueles pais que estão orando por seus filhos. Liberta-os da perdição, das drogas, do caminho, da morte. Traz-os de volta para a vida, Espírito Santo. Vem, vem, Espírito Santo, pede isso, pede com fé. Vem, Espírito Santo, deixa o Espírito agir para que você se torne um testemunho vivo, como o Ricardo falou agora. Na vida de muitos homens e de muitas mulheres. Vem, Espírito Santo, restaura o nosso grupo de oração. Restaura a nossa paróquia, a nossa comunidade, a nossa obra missionária. Vem, Espírito Santo, sobre esse impossível da vida de cada um desses filhos. Em nome de Jesus, torna possível essa causa. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder, renascer. Eu vejo o Senhor tocando e libertando muitas pessoas prostradas Mas prostradas mesmo Pessoas que tinham fardos pesadíssimos Pessoas que há anos estavam se arrastando Empresas que estavam falindo Pessoas que estavam desempregadas Eu estou profetizando o término da ação do mal Que escravizava você e levava você a essa ação de miséria A partir de hoje você vai experimentar a prosperidade E a misericórdia do Senhor A mão do Senhor levantando as pessoas abatidas Que hoje tomaram uma decisão de votar no povo de Deus O coração de nosso Senhor Jesus Cristo Seja bem-vindo Você que estava afastado da igreja Glorifique e bendiga o Senhor O Senhor está convencendo muitos corações De pessoas que há muitos anos Não buscavam mais o sacramento da reconciliação O Senhor convence você hoje a voltar para a igreja Venha mesmo procure um sacerdote urgente Para fazer essa confissão Porque hoje você foi tocado pela graça de Deus Obrigado Ricardo Deus te abençoe Obrigado meninos Obrigado a você de casa Lembre essa obra Preciso de você Vem Vem Espírito Santo Até o próximo programa Vem Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Onde eu poder Tocar meu ser Fluir em mim Jesus 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 Nosso Senhor Nosso Senhor Jesus Jesus